Pode ser que você não vale nada para fulano, ciclano e beltano, porque nós temos o herança adâmica de só observarmos os defeitos e nunca as qualidades, a pessoa pode ser bom pregador, pode ser bom cantor, pode ser isso, pode ser aquilo, mas infelizmente nós temos o herança adâmica de nunca observarmos as qualidades e somente os defeitos, pode ser que de lá para cá há um punhado de gente que olha para nós outros e diz, eu não entendo como é que ela canta, eu não entendo como é que ele canta, eu não entendo como é que ele prega, eu não entendo como é que ele preside, eu não entendo como é que Deus usa fulana, eu não entendo como é que Deus usa beltano, não entende não, porque não prestamos e vai ver você não presta para ciclano, mas para Deus tu és fácil e escolhido. Deus te escolheu, acabou. Deus não olha como nós olhamos, a ótica de Deus é diferente, Deus nunca esteve nas grandes e sofisticadas coisas, Deus sempre gostou das mínimas coisas, vamos começar por aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, a Bíblia diz que Deus estava no lenço de Paulo, para que prestava um lenço? Para nada, mas Deus estava no lenço de Paulo, a Bíblia diz também que Deus estava na funda colocada na mão de Davi, ninguém dava nada por aquela funda, mas Deus estava ali, a Bíblia também diz que Deus estava na vara de Moisés, para que prestava aquela vara? Para nada, Deus estava na vara de Moisés, a mesma Bíblia diz que Deus estava em cinco pães e dois peixinhos, colocado na mão da criança, ninguém dava nada por aqueles cinco pães e dois peixinhos, mas Deus estava nos cinco pães e dois peixinhos colocado na mão da criança, a Bíblia diz que Deus estava também num punhado de farinha, colocado na panela com veneno, pode ser queridos irmãos, que ninguém dá nada por você, mas pode ter certeza, queira Satanás ou não, tu és escolhido, tu és escolhida eu magnifico a Deus porque aqui nesta tribuna, nós não pregamos por competição, aqui quem manda é o rei dos reis e senhor dos senhores, quem fala nesse negócio aqui é Deus, aleluia Deus não quer elementos que entram para competir, será que o meu dia foi melhor, o dia de fulano foi melhor, o melhor dia é o dia que o Deus de Abraão fala com o seu povo quer dizer, o meu espírito é sujeito a mim, o seu espírito é sujeito a você, que história é essa de um espírito de Deus, é sujeito a homem, quem é que te contou o espírito de Deus não é sujeito a ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém é o diabo tentando apagar a chama pentecostal no coração da igreja, é o diabo tentando arrancar as línguas estranhas da igreja, é o diabo tentando arrancar as profecias da igreja antes porém satanás, infeliz, você vai se renegar do dia que levantou-se contra esses vasos de escolhido irmão Legenda por Sônia Ruberti